Oi, gente! Tudo bem com vocês? Minha gente, eu tô acabada. Olha isso, que situação. Mas é pelo bom motivo, né? Tô aqui fazendo uma faxina. Resolvi gravar pra vocês e eu achei que vocês iam gostar de ver esse vídeo, né? Mais ou menos um vlogzinho aqui de limpeza de casa. Tô cansada. Então, minha gente, né? Vamos? Tô gravando muito vídeo aí pra vocês, gravando bastante conteúdo, atualizando todo dia aí algum vídeo pra vocês. Gravei hoje o vídeo lá na loja, inclusive tô com a mesma roupa, que vai sair antes desse. E é isso. Já vamos se inscrever aqui no canal, quem não é inscrito. E quem já é, deixa o like e comenta aqui embaixo, minha gente, pra ajudar o canal. Já somos praticamente 13 mil... 13 mil pessoas aqui, gente. A família cresce a cada dia. Eu estou muito feliz e muito contente. Vocês não têm noção de como isso me ajuda. E eu tô fazendo aqui uma faxina. Dica de vocês que eu já tinha pensado em fazer dessa forma antes. Aí depois, do nada, eu só pensei. Eu disse, não, não vai dar pra fazer dessa forma. Aí depois eu vi muitas de vocês comentando também. Mari, faz assim e assim na sua sala que vai ficar melhor. E eu fiz e deu certo. Aí tô aqui, vou mostrar já já pra vocês. Tô fazendo uma mega faxina. Comecei aqui pela sala, né? Arrumando, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, já limpei o rack bem limpinho, ó. Um sufoco foi limpar esses espelhos aqui, ó. Mas consegui limpar. Aí limpei aqui também, ó. Tá bem limpinho. Eu não gravei, mas eu vou gravar a partir de agora limpando também pra vocês. Porque olha só também aqui, ó. Deixa eu acender a luz. Olha só a situação dessa mesa. Olha isso, que bagunça. Aí tá assim, ó. Olha só, gente, esse espaço aqui. Porque eu tirei o rack, né? Pra vocês verem. Eu vou tirar tudo isso aqui de cima, porque eu tô limpando. Ó. Mas olha como é linda a parede. Tava encoberta por conta do rack, né? E aí agora eu já limpei ali atrás. Só tem um problema. Gente, eu não sei como que eu não percebi. Mas olha isso. Não tem nenhuma tomada aqui atrás. Aí eu vou ter que mandar o menino vir pra ele fazer aquela instalação por fora. Que coloca aquele quadradinho, não tem? Pra não ficar exposta. Porque não dá mais pra quebrar a parede. Então eu vou ter que mandar ele fazer aquela... Aquele negócio lá, né? Que vem pra colocar uma tomadinha aqui por fora. Eu fiz lá na minha loja. Oi. O que você quer? Aí, gente, vai ser comum esse tipo de vlog aqui. Meu e Diana. Rotina de casa também. Que agora eu tenho, né? Tenho essa rotina. E ó, bem que vocês falaram mesmo. Vocês falaram, olha, esse sofá aqui atrás é tipo um amparador. E realmente é. Por isso que ele é muito grande. Olha só aqui atrás dele. Ele é enorme, gente. Olha isso. Aí aqui atrás ainda tem esse espaço, ó. Que é tipo um amparador mesmo. Mas eu acho que não coloca nada. Eu acho que isso aqui vai pra dentro assim. Eu acho ainda. Eu vou dar uma... Pior que é mesmo, minha gente. Que aí fica mais bonito se colocar pra dentro. E eu não sabia, ó. E tava pra fora. Por isso que tava feio. Aí eu vou ajeitar e vou colocar tudo pra dentro. Que eu acho que fica mais bonitinho, olha. Aqui na parte de fora. Aí olha só como foi que eu coloquei. Do jeito que vocês falaram, ó. Aí tô arrumando ainda, na verdade. Aí tô vendo. O rack ainda vai lá pra trás. Aí eu tô vendo que vai ficar o mesmo espaço. Tipo, de quando ele ficava aqui. Porque ficava bem pouquinho espaço. Entre o rack e como minha TV é pequenininha, não tem problema. Ó. Acho que vai ficar mais ou menos esse espaço. Que é o espaço que tinha antes. Minha gente, não. Deixa eu respirar aqui. Mas é isso, ó. A sala tá ficando pronta. Já já quando ficar pronta eu mostro pra vocês. Aí a cozinha tá nessa situação. Mãe me deu o tapetinho, né, minha gente? Porque, olha, é enorme. Vocês sabem o que é enorme? Olha o tamanho do tapete. Ele é muito, muito grandão. Aí ele vai ficar lindo. Olha só como ele é grande. Tá novinho, minha mãe nunca usou. Ó. Olha como ele é grande. Eu já vou, Ana. Deixa eu jogar aqui pra vocês verem. Tem uma noção. Olha como ele é grandão. Bem grandão. Aí vou deixar aqui. Daqui a pouco, quando eu terminar de limpar a sala, é que eu vou colocar lá. É uma bolachinha pra Ana. Tome, Ana. Bota uma bolacha. Cuide do menino. E hoje eu trouxe logo o trecho pra cá. Ana, meu amor. Tem muita bolacha. Divida com as suas primas? Tem sim. Olha, gente. Repara. Pega aqui, Nicola. A bolacha ali, ó. Ó, gente. Então é isso. Eu vou limpar. E agora, a partir de agora, eu vou gravar tudo pra vocês. Tá certo? Tá certo? E agora, eu vou gravar tudo pra vocês. E agora, eu vou gravar tudo pra vocês. A luz ficou péssima, né? Porque eu coloquei ali embaixo, ó. Aí não ficou muito legal. Mas, ó. Já tá tudo muito limpinho. Aí eu vou pegar aqui o tapete. Ó. Como ele é maior, eu tinha testado com pequeno. Aí não deu certo. Aí agora eu vou ver se vai dar certo com esse aqui. pra mim colocar embaixo do sofá. Eu não sei muito bem como é que o carro... Mas eu vou tentar. Vou mostrar aqui pra vocês. Terminei. Terminei. O que é fácil? O que é fácil? Eita, Deus. Sério, não sei. Tô em dúvida ainda. Deixa eu mostrar pra vocês o espaço. Como ficou. Ó, aqui atrás ficou ótimo. Só que... O que vocês acharam? Acharam melhor assim? É óbvio que... Ana, essa daí suma. Suma, suma, suma. Lá. Ó o ciúme aqui em casa. Só faz só do enfeite. Olha só, gente. O que vocês acharam aqui, ó? Lindo da porta. Ficou assim. Aí, ó. Dá pra ver a parede. Gente, encaixando a parede. Ficou ótimo, ó. Porque agora dá pra ver. Olha como ficou muito melhor. Pelo menos eu achei. Aí aqui ficou esse espaço. Depois eu vou comprar um aparador pra mim colocar aqui. Só a questão é o sofá. Vocês acham que ficou muito em cima da TV? Olha só. Aqui ficou um espaço ótimo também pra... Ficou, tipo, muito grande. Olha só. Vocês vão achar também. Não ficou muito em cima? É que não dá mais pra ir pra trás. Ó. O que vocês acharam? Assim, muito em cima não. Porque o sofá, ele é grande porque a gente puxa. Tá vendo? Mas se eu for deixar ele pequeno, ó. Fica um espaço bom. Quase o mesmo espaço que era ele aqui nessa parede do 3D. Ó. Se deixar ele normal. Agora, se a noite eu quiser puxar, acho que não fica. Porque você deita e não fica tão perto da TV, ó. Então, assim. Eu acho que eu prefiro assim. Depois vou pedir algumas opiniões. Ó. O que vocês acharam? Ficou a sala separada. Ai. Ui. Deixa eu tentar mostrar aqui. Eu acho que foi o melhor. O que vocês acharam? Eu acho que ficou melhor porque não tampou aqui a parede do 3D. E ficou uma sala meio que separada aqui, ó. Fica um pouquinho perto porque não tem outro jeito. Né? Mas, ó. Coloquei aqui o tapete. O que vocês acharam, minha gente? Me diz alguma coisa. Eu vou deixar assim por enquanto. Sim, aí depois eu vou comprar uma cortina aqui. Porque vai ser uma cortina de toda a parede. Pra porta e pra janela, né? Com a cortina branca. Aí vai ficar muito mais melhor, né? De jeito, eu tô morrendo de calor. Acho que eu vou deixar assim. Gostei, pronto. Cismei. Só que sobra muito espaço, ó. Mas fazer o quê, né? Realmente, às vezes eu fico pensando Gente, era pra mim ter comprado a porta de correr. Ia ficar melhor. Porque olha o tanto de espaço que sobra aqui. Aí o sofá não pode vir mais pra trás por conta da porta. Pensei também em colocar ele desse lado. Só que mesmo assim, eu ia tampar o 3D. Depois quando eu colocar o mármore aqui, vai ser minha bancada. Eu não abro mão dessa bancada. Então, acho que a melhor opção foi essa. Ficou bonito também, ó. Me diga alguma coisa, minha gente. Mas agora que eu tenho muito o que fazer, vou terminar, já terminei passar pano ali, ó. Tá limpo. Aí agora eu já vou lá do banheiro. Eu vou lavando o banheiro. Aí já venho lavando a casa. Então, bora lá. Se abrir os olhos, eu posso ver a situação. Música Música Minha gente, vocês vão falar Mariana, tu é doida Parece que eu sou, minha gente Olha esse corredor Também, olha a situação da pessoa Vai, gente, vai querer ser dona de casa Olha, vai Olha a situação da pessoa aqui, olha Vai querer ser dona de casa Mas eu tô adorando, vomitei Gente, mudei tudo Já estão vendo por aqui, né? Mudei Vou mostrar agora pra vocês, porque eu mudei onde o rack tá Mas eu vou, peraí, deixa eu mostrar Olha só, mudei, coloquei o sofá aqui Gente, eu acho que quando botar a cortina vai ficar bem legal Ó Aí, deixa o rack aqui O que vocês acharam? Deixa eu mostrar agora de outro ângulo Ó, ficou tudo bem limpinho, minha gente Ó, ficou assim Eu vou colocar o tapete, que aí dá pra mostrar melhor Porque, ó Ai, peraí Agora ficou melhor, porque eu acho que dá pra ver A parede Não tá coberta a parede E o rack ficou aqui Certo que o rack foi o que ficou mais escondidinho Mas eu acho que por enquanto vai ter que ficar assim mesmo, gente Ó Vou colocar agora o tapete Pra ver como é que vai ficar Eu acho que quando eu puxar É porque ele tá pra ser meio pequenininho Mas quando puxa ele fica enorme Aí eu vou colocar o tapete e vou puxar ele todo pra frente Aí vocês verem como é que vai ficar Tá, vou gravar aqui Lembra que eu falei que ele é enorme? Olha como ele é grande Aí ficou aqui Eu vou puxar agora o sofá E vou ver como é que vai ficar Ficou bem grande Eu acho que eu vou deixar ele aí Eu não sei se eu Não sei se fica legal assim O sofá bem no meio Porque ele ficou no meio da parede Ou se o sofá encostado aqui fica melhor O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, minha gente Que eu tô perdida Ó Não sei se tem outro ângulo pra me mostrar Porque é tão pequeno Que não dá nem pra mostrar pra vocês Ó Aqui do sofá como que ficou O que vocês acham? A minha porta não fica muito aberta Então ela vai ficar mais fechada? Aí eu acho que vai dar pra ver o rack todo Mas ficou assim Gente, eu tô morta, sério Ó, o problema desse sofá é essa parte aqui Ó, que não tem serventia de nada Mas é isso Eu vou puxar aqui e mostro pra vocês Pronto, gente Olha só Sério, eu tô ofegante Olha só Agora, pronto Finalizou, é isso A sala ficou assim E pronto Não vou mudar mais Até porque Seu mesmo que eu quisesse Não ia Mas acho que ficou legal Ficou muito espaçoso Eu tô estranhando porque Ficou muito, muito espaçoso Olha só É isso Deixa eu mostrar de outro ângulo E pronto Ó Só que assim A diferença que eu queria mesmo E o que tava me incomodando É que tava tampando Essa visão aqui linda Que era o charme da minha Da minha sala Aí, ó Quando colocar os luxos Colocar a bancada aqui Colocar as cadeirinhas de outro lado Vai ficar muito top Então eu não vou tampar Porque Quando eu fiz O modelo que eu queria era esse Então vai ter que ficar assim mesmo Dessa forma Eu gostei Tá bom Depois eu vou me acostumar ainda mais Né? E é isso, ó Agora deixa eu mostrar pra vocês Porque eu terminei, minha gente Mas também eu tô acabada Deixa eu tirar aqui Ai Esse inflador do fundamento Porque quando eu Eu não gosto de passar pano, gente Eu lavo logo a casa Sabe? Jogo água Porque eu acho que Tira todos os Tira todas as terrinhas Que tem Ó só Aí agora sim Ficou bem limpinho Coloquei esse outro jarro aqui Deixa eu colocar mais pra cá Coloquei esse outro jarrinho Que na mesa ficou muito mais bonito Mais chiquezinho, ó Gente, olha como esse porcelanato brilha Olha isso Tudo limpo Tô morta Mas tá tudo limpo, viu? Só que olha só A porta fica aberta lá atrás, ó Ó Eu não acredito não Deu uma ventania Olha isso Ô meu Deus A sorte que fechou um pouquinho Olha só Aí banheiro também, gente Tudo bem limpinho Vocês estranharam o banheiro? E realmente O banheiro não foi uma parte Que eu não gostei também Mas também ele não tá terminado, né? Vai dar uma boa melhorada Quando eu terminar ele Só que eu também não gostei muito, não Ai, limpei tudo, ó Limpei, mas deveria ter fechado ali a porta Porque entrou um monte de bagaço Vou ainda passar uma vassoura aqui pra lá E apanhar Então é isso, minha gente O que vocês acharam da limpeza? Limpei tudo Acho que tem umas três horas Que eu tô limpando essa cara Umas três horas mesmo De verdade Mas ainda tá os baldos lá fora Que eu vou tirar Apanhar o lixinho que ficou lá atrás E é isso O que vocês acharam? É, gente Olha a situação da pessoa toda suada aqui Tá vendo? Eu vou finalizar o vídeo Porque eu ainda nem editei o outro vídeo Eu vou tomar um banho Vou me arrumar e esperar as meninas Mas aí eu já vou esperar Tomada banho, arrumada E eu já vou editando o vídeo Que eu quero postar ainda hoje Mas eu acho que já é Deixa eu ver Eita, não vai não Ah, ok Já vai dar oito horas E eu tenho que editar rápido Eu acho que eu vou tentar editar aqui Antes de tomar banho mesmo Se essa menina vem Eu vou tomar banho Elas ficam por aqui Vou terminar aqui E vou fazer isso E, gente Espero que vocês tenham gostado Eu quis muito gravar o vídeo Pra vocês verem Como que ficou e tal, né? A casa é muito branca aí, ó Fica, sei lá Mas é isso Até o próximo Não esquece de dar o like Porque, gente Tô me dedicando muito Gravando vídeo aqui pra vocês, viu? Poderia estar fazendo várias coisas Mas, ó Passei três horas Só porque eu tava gravando Aí bota o celular E grava, não sei o que, né? Já sabe Tá aí